Fala, curitibanos! Bem-vindos a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje eu vou bater um papo comigo aqui, a Gabriela Lara, que é nutricionista, e o jargão dela é nutrição sem frescura, né? Exatamente. Sem matar o cara de topar o bebê. Não, não é bem assim. Ah, então não, já não gostei, já não simpatizei. Não vale, assim não vale. Brincadeira, brincadeira. Você tem essa premissa dessa nutrição mais simplificada, o que seria isso? Então, eu acho que em primeiro lugar praticidade, né? Que a gente tem que pensar que a gente tá num momento da vida de todas as pessoas, que é tudo, é muita pressa, muita correria, muita coisa pra fazer. Pode ser minha vida. E não adianta eu calcular lá no consultório uma dieta perfeita, com tudo bonitinho, e até o pessoal brincar, e daí você vai no mercado municipal, compra um negócio. Você vai na outra loja, não sei o que, daí eu saldo e malai, eu não sei o que. Porque mil e um ingredientes que podem ser suas funções, são bons, são saudáveis. Só que daí você vai olhar, a logística que você tem pra montar uma dieta desse jeito, demanda muito tempo. E as pessoas não têm esse tempo. Então, o fato de você ter uma dieta muito elaborada, muito complicada, faz com que você abra brechas pra erro, porque vai ter momentos que você não vai ter aquele ingrediente em casa. e vai cansar também, né? Tipo, nossa, eu não tenho tempo pra ficar preparando. Não, é uma função, é uma função que nem ser vegano. Ah, muito legal, mas é uma puta função. Sim, né? Acaba sendo mais um estilo de vida, depois que a pessoa se acostuma, ok, mas dificulta bastante com o restaurante. Mas essa parte de ficar tendo muito ingrediente diferente, que você não encontra no mercado, eu acho que é uma coisa que complica a dieta. Eu gosto de passar a dieta porque se a pessoa pegar a lista dos alimentos que ela tem que comer, e ela ir no mercado, ela consegue resolver. Se ela precisar, numa emergência, parar numa padaria, ela vai conseguir achar uma coisa pra comer. Lógico, ela não vai comer pão de queijo com café e chantilly. Já cortou o bebê de café de pão de queijo e chantilly, né? No dia certo pode, né? Também acho que equilíbrio é a chave de tudo. Não, legal. Você sabe que uma das minhas brigas que eu tive com outros nutricionistas aqui foi isso, justamente isso. Não, é muito utópico esse negócio de comer regradinho no horário certo, o alimento certo, você que faz. Aí eu fui trucado várias vezes, não é, mas todo mundo tem um ovo. Mas não é assim, ninguém aguenta. Pode ver quem faz dieta fica triste, né? Fica infeliz. Então eu nunca consegui seguir uma dieta, sei lá, tanto pra emagrecer ou por saúde. Porque não dá. A vida não dá, que nem hoje. Hoje eu tô o dia inteiro gravando aqui. Eu tenho que comer no restaurante mais perto porque eu tenho tempo, então já não tenho como escolher. Entendeu? Eu vou ali no quilo, ali no lírio. É muito japonês, já gostou, você vai lá e come. Eu não tô nem aí pra quantidade de calorias. Eu preciso comer rápido, voltar rápido pra gravar. Entendeu? É mais ou menos isso que eu falo, que é muito utópico. Essa questão de você seguir direitinho. Claro que tem a questão da saúde e tem a questão do objetivo da pessoa. Ah, a pessoa pra se emagrecer rápido e tudo mais, ela vai ter que seguir algumas... Focar mais. Focar mais, né? E o teu trabalho hoje é ter uma clínica? Eu tenho uma clínica. Então eu acabo não trabalhando só como nutre. Eu tenho a minha clínica, lá tem outros profissionais. A gente tem bastante parte estética facial, harmonização. Ah, que legal. É uma clínica completona. Qual é o nome da clínica? Clínica Avança. É bem pertinho aqui. Não vou deixar a clínica Avança. Sim. Então lá tem tudo. Eu chego lá e quero transformação, princesa do netinho, sai novo. Sim, exatamente. Eu gosto muito dessa área, tanto da beleza, estética, saúde, associada. E até brinco, às vezes eu tenho a intenção de montar uma fábrica de autoestima, sabe? Porque é muito gratificante, assim, não só ajudar a pessoa a emagrecer, mas ver o que esse emagrecimento vai causar na vida da pessoa. Então eu tenho muitas pacientes que eu acabo acompanhando no Instagram, porque a gente troca umas figurinhas ali. E depois de alguns meses seguindo, emagrecendo, tendo os resultados que a pessoa espera, você vê a pessoa mais feliz, se arrumando, saindo. Então isso é muito gostoso, assim. É uma parte que eu gosto muito do meu trabalho. Que bacana esse negócio. E essa produção de conteúdo que você faz nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Você fez com o Instagram? Sou tiktoker também. Tiktoker, comecei na pandemia mexendo tiktok, até tenho mais gente no tiktok do que no Insta. Tiktok é muito bom, né? Mas é um público muito diferente, assim. As pessoas que me acompanham no Insta não acompanham no TikTok e vice-versa. Mas você publicou o mesmo conteúdo nos dois? Atualmente sim. No começo eu fazia umas coisas mais bobinhas, assim, com a linguagem do tiktok, de pandemia, que daí eu nunca nem coloquei no Insta, porque no Insta eu tenho uma postura mais séria, mas não de fazer dancinha, essas coisas assim, né? Sempre o meu tiktok foi voltado à nutrição. Mas agora eu tô tentando linkar as duas coisas, né? E aos pouquinhos vamos vendo como é que vai ser a evolução das redes sociais. Bacana, bacana. E o tiktok tá distribuindo muito mais, né? Do que o Instagram. Sim, o alcance é... E o YouTube, então, nem se fala. Ou coisa... Já aproveita, se inscreve aí, curte, compartilha, comenta, que aí o algoritmo entende que tá bacana e ele aumenta os números de views aqui. E 80% da galera que assiste não se inscreve. Então, se inscreve aí, não custa nada. É só um botão de graça. Sabe que essa bronca foi pra mim também, porque eu não me inscrevo em nada, não dou like em nada, eu assisto muita coisa no YouTube. Não vou começar a dar like. Não vai agora se você tá inscrito aqui no canal. Vou me inscrever. Se inscreve. É impressionante. A inscrição é muito importante mesmo. No YouTube é muito importante. Porque aí ele vai... Realmente o algoritmo vai te espalhando mais. Então, o seu aviso aumenta quanto mais inscrito você tem e assim por diante. É meio chatinho isso aí. Isso é uma noção, né? Não só nessa... Na plataforma do YouTube, que é... Só quem mexe com isso tem essa noção. Então, às vezes que eu vejo algum conhecido, alguma amiga que produziu um conteúdo que eu vi que tem um pouquinho de trabalho, eu faço questão de comentar, dar like, mesmo que não seja no meu nicho, porque isso ajuda, né? Ajuda, ajuda. Então, dá trabalho produzir conteúdo. Então, a gente tem que valorizar as pessoas. O tamanho do rombo. Sim. Já vou cair num assunto polêmico que eu sempre truco com o nutricionista. Manda. Jejum intermitente. É uma estratégia, né? Não é superior comparada a uma dieta normal. Sempre explico pros pacientes que o jejum intermitente, ele funciona. Por exemplo, o teu caso. Vamos pensar que você passa o dia inteiro aqui gravando, você não tem tempo pra comer e você nem sente fome. Seria um caso de encaixar um jejum intermitente. Mas se a gente for comparar um processo de emagrecimento com o jejum intermitente e com uma dieta normal, que você se alimente mais vezes ao dia, não precisa obrigatoriamente ser de três em três horas, né? O emagrecimento vai ser o mesmo. Não é superior. Então, as dietas, elas são muito cíclicas, né? Tem fase, tem momento que uma dieta tá na moda, a outra sai de moda. A gente já passou por várias fases low carb, era anterior, agora o jejum intermitente. Vamos ver o que vem na sequência. Mas eu perguntei do jejum intermitente porque teve muita polêmica em cima. Teve gente que ficou doente por causa disso, acho que foi no extremo. Qual é o limite? Qual é o... Porque tem várias horas que você programa, né? Como é que funciona no meio? Sim, sim. O jejum intermitente tem que ser programado de acordo com a rotina da pessoa, né? E dá pra você fazer um jejum lá de 16 horas, 18, 20. Eu não gosto mais que isso. Só que o importante no jejum é que nas horas que você vai se alimentar, então vamos pensar ali. Se você fica 20 horas em jejum, né? Você tem 4 horas do dia pra se alimentar. Não dá pra nessas 4 horas você ir lá, tomar um cafezinho, comer uma torrada e achar que tá tudo certo. Nessas 4 horas tem que comer, 10 horas não é que tem que comer um monte. Você tem que bater as quantidades que você precisa. Então tem uma quantidade certa de proteína, uma quantidade de carboidrato, de gordura. Se você não consegue consumir isso, você vai tendo prejuízos. Então tanto perda de massa magra, redução de energia, intestino não funciona, então é uma série de problemas. Então o jejum intermitente não faz com que você coma menos, mas sim que você tenha menos tempo pra comer a mesma coisa que você deveria comer num dia alimentado. Por isso que quem gosta de comer quantidades maiores de uma vez só, se beneficia e também pessoas que não têm disponibilidade de tempo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são cirurgiões, passam o dia todo no centro cirúrgico. Não tem como. A única coisa que eles conseguem fazer é tomar água num canudinho. Então eu tenho que organizar de uma forma que eles possam comer nessa janela alimentar e no outro período que eles têm disponibilidade, eles têm que descansar. Então eles vão dormir. Então é basicamente isso. Entendi, entendi. Dentro do teu processo, como é que normalmente você falou que é descomplicado e simples? Imagina que eu sou ali um paciente seu. Sim. Eu não tô gordo, mas também não tô magro. Também nem quero ficar muito magro, porque eu fico estranho, né, Loro? Todo mundo acha que eu fico estranho. Mas eu quero perder lá 3 quilos. Sem sofrer. Como é que você montaria? Eu sei que você não vai montar, mas improvisa, só pra ter uma noção. Então, na verdade, o processo começa numa conversa, na consulta, que você estaria me explicando isso. Vai me explicar como que é a tua rotina, teus horários, pra gente conseguir encaixar bem isso, se você faz alguma atividade física, o que é que eu preciso levar em consideração tudo isso no cálculo do teu gasto energético diário. E daí a gente faz uma avaliação física pra ver como tá a composição corporal. Porque você até já falou, né? Eu queria, por exemplo, eu perder 3 quilos. E não necessariamente são 3 quilos que você precisa perder. Então, a gente faz a avaliação, vê como tá a composição corporal, e eu te explico quais são as médias ideais de saúde, né? E a gente coloca uma meta. Com base nisso, eu também tenho uma TV assim, que eu deixo da espelhada, e eu vou perguntando. Tá, café da manhã, tal horário. Posso colocar tal coisa? Você acha que consegue? Decide, pode. Ah, não, isso não. Então, daí a gente vai negociando. É uma negociação. Eu vou negociar com você. O que eu posso comer ou não comer pra eu poder beber à noite? Todos os dias, não, né? Mas no final de semana dá pra escolher um diazinho. Eu não vou. Mas depende, o que você bebe. Já sim, já não. Whisky. Ai, whisky é forte, né? Não faz bem. Mas, por exemplo... Whisky é forte, não faz bem. Vai pro Aden. É uma tacinha de vinho. Tem paciente que eu consigo negociar, de encaixar, assim, sabe? A desvantagem da bebida alcoólica, além da quantidade calórica, é também a questão do álcool, que ele atrapalha a síntese proteica nas horas seguintes que a gente consome. Então, o teu corpo fica meio desnutrido de proteína nessas horas seguintes. Então, isso é uma coisa ruim, né? Prejudica, especialmente pra quem quer ganhar massa magra. Por isso que as pessoas que treinam, que têm mais músculo, evitam muito a bebida alcoólica, sabe? Exatamente. A bebida, ela não se engorda, mas o que engorda é comer depois de um negócio assim, não é? Não, a bebida engorda também. Porque o álcool, por si só, ele já tem uma quantidade calórica considerável. Ele é mais calórico que o carboidrato. O álcool, ele tem 7 calorias por grama. O carboidrato tem 4, por exemplo. Só que o álcool, ele não é um nutriente. Que ele é uma caloria vazia. Só que ele tem uma ação ali no metabolismo que é como se eu estivesse ingerindo um açúcar. Então, a caloria da bebida alcoólica em si, por si só, já vai engordar. E muitas vezes o que você mistura, né? Por exemplo, o uísque, você... Vamos pensar, mistura água de coco, né? É exatamente o que eu faço. Um energético. Então, água de coco não é água. Água de coco já tem carboidrato. Não que seja dos piores, mas, por exemplo, quem toma vodka com energético. Toma energético lá cheio de açúcar. Ah, não, mas aí eu dou a dica. Vai tomar um destilado misturado com alguma coisa? Procura uma mistura zero caloria. Porque quanto menos coisas a serem ingeridas nesse aspecto, melhor. Então, é a soma disso tudo e também o que vem acompanhado, né? Porque o uísque, eu imagino que seja um hábito de chegar em casa, tomar um copo ali e tal, pra dar uma relaxada. Mas quem toma cerveja? Daí já é com um amendoizinho, vai fazer um churrasco e tal. E vai somando, se você for analisar quantas calorias você ingere num episódio assim, não tem como emagrecer. Engraçado que quando eu dou o pé na porta, que eu encho a cara, no dia seguinte, é muito engraçado, eu fico inchado. Eu fico uns dois dias inchado. Eu não tô gordo, eu tô inchado. Eu sei que eu tô inchado. Eu fico meio que você aperta, assim, ver o branco, assim, sabe? Sim, é retenção de líquido mesmo. É retenção de líquido. Eu devo reter muito líquido. Sim. Já estragou. Então, e a outra polêmica que eu tenho curiosidade? O que que engorda menos? O destilado ou a cerveja? O que você toma menos. Que chata! Não me deixa beber. O que você toma menos é o que menos vai prejudicar, né? Porque um uísque, se eu não me engano, é a bebida mais calórica que existe. Só que você não vai tomar 10 copos, né? Sim, é verdade. Você vai tomar uma dosezinha ali, tá? Duas dosezinhas. Se estiver muito estressado. Mas, já a cerveja. Não é tão calórica, mas vai uma quantidade grande. Então, é... A melhor dica com bebida alcoólica é qual você toma em menor quantidade? Qual que te deixa alegre mais rápido, né? Ah, ok. Então, o cara vai lá, toma duas... Uma cachaçinha, já dá aquela pirada, já é mais negócio. Exatamente. Já faz o efeito que ele quer. Pronto, já estou liberado para beber. Tá tranquilo. Depois que as pessoas assistirem, elas vão interpretar que você não é bem assim. Você está interpretando o que você quer interpretar. Você vê que eu estou acabando com o trabalho dela. A galera já me conhece, sabe que eu só falo besteira aqui. Assim, uma das... Também, qual é uma diferença de um nutricionista? Porque ninguém... Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Até porque eu já conversei com outros aqui. O que destaca um do outro? Qual que seria o seu grande destaque? Ou o que destaca um profissional do outro? Para eu entender. Eu acho que é o método que a gente escolhe trabalhar, né? Você pode escolher um método? Sim, com certeza. Até porque, por exemplo, existem pós-gradações, né? Então, o nutricionista funcional, o nutricionista esportivo, tal, tal, tal. Porém, isso seria a mesma coisa que o médico, né? O médico vira ortopedista, outro dermatologista. Então, a gente escolhe especialidades. Ah, perfeito. Mas, ainda assim, você tem uma personalidade, né? Dentro disso. Então, eu busco muito essa coisa do descomplicado. Que, muitas vezes, as pessoas, tendo a primeira impressão, nossa, mas ela passa iogurte industrializada, ela passa não sei o quê. Tá, mas você tem tempo de fazer iogurte em casa? Eu não tenho. Eu também tenho. Eu penso em como é a minha realidade da maioria das pessoas. Que bom se desse para ficar em casa, cozinhando, fazendo tudo orgânico, e na feira, mas não é o que a gente tem para hoje. Então, dentro do cenário possível, eu busco as melhores opções. Então, eu gosto muito dessa coisa descomplicada. E leve também, né? Porque tem muito nutricionista que daí quer essa coisa de ser tudo natural, tudo não sei o quê, tudo faz mal, tudo proibido. E isso vai gerando um estresse desnecessário nas pessoas. Então, eu acho que dá para a gente buscar um equilíbrio, ter um corpo legal, ter uma alimentação saudável e isso não ser um peso na vida, poder socializar também. Que é importante. Total, total. E o nutricionista ganhou, eu não sei se é uma impressão minha, mas o nutricionista ficou muito em alta depois que a cirurgia bariátrica ficou muito em alta, né? Tanto para pós-operatório, quanto para pessoas que estão no excesso e precisam perder mais ou menos uma parte para poder entrar na cirurgia, ou pessoas que cogitam, fala, pô, vou para uma nutricionista. Eu não me lembro, posso estar muito enganado, mas eu não lembro de ser tão falado a profissão nutricionista antes disso. Isso é uma percepção errada a minha. Eu acho que não é uma percepção errada, sabe, Daniel? Eu acho que realmente a profissão teve uma ascensão muito grande nos últimos anos. Eu acho que muito devido às redes sociais também, mas eu não sei te dizer se teve uma ligação com a questão da cirurgia bariátrica, porque eu acho que são coisas que caminham até no sentido um pouco oposto. porque o que acontece é a cirurgia bariátrica acabou sendo muito banalizada e as pessoas às vezes chegam, por exemplo, na unidade de saúde e tal, no sistema público, querendo fazer bariátrica e tem a orientação, ah, para você fazer bariátrica você tem que pesar 20 quilos a mais que você tem. Em vez de passar essa pessoa para o nutricionista, para um médico, para fazer todo um tratamento, o que a pessoa faz? Ela vai para casa comer, para estar elegível para a cirurgia bariátrica. É, porque ela quer ser emagrecida. Exatamente, ela quer ser emagrecida, só que a partir do momento que você é emagrecido, você não muda o teu cérebro. E existem casos de pacientes que logo pós-bariátrica não tem aquele espaço físico para comer, porque passa mal, tomam leite condensado, sabe? Então, em primeiro lugar, o tratamento para um paciente pré-bariátrico e pós-bariátrico tem que ser feito multidisciplinarmente. Então, é nutricionista, é psicólogo, às vezes é psiquiatra e o médico. E muitas vezes é possível não fazer a bariátrica, porque a partir do momento que você fez uma bariátrica, você está assinando uma sentença que o resto da sua vida você vai ter uma absorção de nutrientes, você vai ter várias complicações em relação a isso. Dá muito ruim, né? A bariátrica dá muito ruim. E aqui no Brasil, o que você falou, né? Está meio banalizado, né? Diferente nos Estados Unidos, porque é criterioso, o cara não faz, o cara tem que ser aqueles gordos de não sair da cama. Sim, uma obesidade morta. Aqui o cara está gordinho e fala, beleza, vamos lá meter uma faca e vou sair magro. Só que a grande maioria com o tempo começa a engordar de volta. É o mais comum, é muito comum acontecer esse regangue de peso, porque a pessoa foi emagrecida e não mudou a forma de pensar. E daí tem pacientes que vão lá, fazem a bariátrica, se comprometem que vão fazer acompanhamento nutricional, vão fazer acompanhamento psicológico pós procedimento e desaparecem. Claro que desaparecem. Porque é desconfortável você fazer terapia, você vai ficar conversando sobre o que te fez engordar, por que você come, por que você desconta as emoções nos alimentos, então ninguém quer falar sobre isso. Só quer pensar, A pessoa está lá, magra. Vai para o terapeuta e fala, estou com uma saudade de um Big Mac, uma saudade da batata frita, da Coca. Sim, e é importante a gente pensar assim, uma pessoa chegar num certo nível de obesidade, ainda mais se houve um ganho de peso em um curto espaço de tempo, provavelmente essa pessoa está com algum transtorno. Ela pode estar com depressão e isso desencadeou algum tipo de compulsão alimentar. São vários transtornos psiquiátricos mesmo que têm que ser tratados. Então não adianta só fazer cirurgia bariátrica, eu acho que o primeiro caminho é buscar o auxílio de uma equipe multidisciplinar e tentar fugir o máximo possível da bariátrica. Você sabe que eu vou jogar uma história polêmica que eu acho que eu nunca contei e acho, não sei, mas eu tive uma vez, eu engordei muito. Vou contextualizar melhor. Eu tive uma fase lá dos 17, 18 anos marombeiro e aí, pá, fui tomar bomba para ficar forte, fiquei forte, ok, tudo certo. E aí, o que aconteceu? Eu parei da noite para o dia de malhar, com a metade, da noite para o dia, para trabalhar sentado e comendo ainda muito. Só que aí, eu pesava 106 quilos forte. Mas se você parou de treinar, parou de tomar hormônio? Não, eu já tinha parado. Eu estava assim, dois meses, já era o terceiro ciclo que eu tomei. Aí, parei e, só que fica seis meses, né, no corpo. É, na verdade, não. Assim que você para, todos os hormônios, eles têm uma meia-vida, né, então, vamos supor que, um exemplo assim, dure lá seis dias a minha vida. Então, a partir do momento que você parou, parou, né, acabou, depois de alguns dias. E o problema disso é que, se você consome algum tipo de hormônio, injeta ou toma vioral, o teu corpo para de produzir, porque ele entende, ah, se ele está me dando por fora, para que eu vou produzir? Então, isso se chama inibição do eixo. Só que o eixo não volta assim que você para de tomar. Ele demora alguns meses, por isso que as pessoas acabam engordando, às vezes, pós ciclo, porque daí fica, tudo desregulado, não produz testosterona, fica com estradiol, progestorona, tudo errado, nossa, é uma complicação. por isso que tem o seu ciclo pirâmide, né, você começa com pouco, tem o topo com aumenta a dosagem, isso era a época. Depois você vai decaindo para voltar meio que ao normal. É, as pessoas que fazem ciclo, geralmente elas fazem TPC, né, que seria a terapia pós ciclo. Todos atualizados. Que daí toma alguns produtos que ajudam a reestimular a produção natural dos hormônios, mas se atualizando atualmente, isso é uma outra coisa que está bem banalizada, eu diria. A galera está tomando... Hoje não tem, mas todo mundo toma, está tudo ok. Quando eu tomei, era todo mundo muqueado, né? Você está tomando bomba? Não. Não conta para ninguém. Só que agora as pessoas não param. Essa é a diferença. As pessoas, elas fazem terapia de reposição hormonal, só que não é reposição porque você não está em falta, né? Você toma eterno. Então, toma ali, tem épocas que toma mais, tem épocas que toma menos, mas uma base sempre mantém. E no final das contas, se for analisar se realmente a intenção é tomar em algumas épocas, não faz sentido parar porque senão fica com essa bagunça, essa oscilação e acaba sendo pior ainda, sabe? Então, as pessoas que têm bons resultados e que a gente consegue ver que está tudo bem, que está saudável, geralmente elas fazem acompanhamento médico, exames frequentes. Eu não acho errado, não sou contra, mas eu acho que tem que ter todo esse acompanhamento. mas eu fiz sem acompanhamento, mas é onde é que eu cheguei? Coisa adolescente, né? Coisa adolescente. Beleza, eu parei e comei, primeiro eu fui para uns 80 quilos, depois eu voltei para os 100 gordinhos. E aí eu fiquei, ah, muito ruim, não sei o que. Como eu estava nesse meio e entendi um pouco na época, eu, o que eu fiz? Eu simulei em mim uma hipertireoidismo, com hormônio T4. Meu Deus, não creio. Eu estava justo, o negócio em preço, e todo, e eu falei, nossa, eu quase morri duas vezes. Então, não faça essa cagada, que eu fui parar duas vezes de ambulância no hospital, quase com parada cardíaca. De tanto T4 que você tomou? Que dose você tomava? Então, porque eu comecei com uma carga alta, e eu fui, então era tipo, três comprimidos por dia, depois na segunda semana, dois, depois um, meio, um quarto, para ir voltando a trabalhar sozinha. Sim. Daí engordou mais depois, né? Não. Não? Não, é por isso que eu quero entender. Nunca ninguém me explicou isso. Quase deu ruim, quase, porque eu suava, porque eu estava simulando uma hipertireoidia, eu estava hipertireoidico, não é? Sim. Não sei se é o termo certo. Então, eu suava muito, meu, sempre acelerado, eu estava. Eu perdi, eu fui parar, eu fui para 64 quilos em três meses, sem fazer um exercício físico, sem fazer nada de dieta. Eu podia comer duas pitas, eu emagrecia. Eu pegava uma gripezinha, cinco quilos, comia, machucar as carinhas, engordava 300 gramas, era impressionante. Eu imagino que você deve ter usado uma dose de cavalar, sabe? Sim. Risco de morte. Risco de morte. Não, louco, moleque, maluco. Aí eu fui para 64 quilos, mão palito, e dali não saia mais. Não conseguia sair, não saia. Depois acabou muito tempo, um ano depois, eu não conseguia, eu estava muito palitinho, não saia, não saia, não saia, eu estava agoniado. Aí, só depois eu tomei GH sublingual, voltei para o normal. O GH sublingual, você tomou com complemento médico ou foi por conta também? Porra, eu não tinha complemento médico. É, você lembra o que que era? Não lembro o nome que era, porque eu nunca ouvi falar em GH sublingual. Tinha, um sprayzinho. Um sprayzinho. É, eu adoro de barra da língua, comprava na internet. Ah, não era GH, não. Podia ser algo que estimulasse a produção de GH. Não, mas era meio por baixo dos panos. Esse eu não conheço. Hoje o GH tem tudo no seu lugar, né? Sim, não é muito barato, bem caro, na verdade, mas sublingual eu nunca ouvi falar. Mas que bagunça hormonal que você fez, hein? É, mas aí não voltava. Fiquei, tecnicamente, o objetivo foi concluído. Concluído. Errado, mais do que eu queria, muito mais do que eu queria. Eu queria voltar para uns 80, 81, que é mais ou menos o que eu tenho hoje. Eu fui para, ó, fiquei feio, hein? E aí, eu não sei o que que rolou. Isso que você entende, essa questão do hormônio. Você falou que, depois não voltava. Por que que eu não voltava? Então, como houve uma sequência de coisas que você fez, a gente só saberia vendo exames, né? Então, eu não sei dizer o que pode ter acontecido ali. Não sei mesmo, mas espero que ninguém tente fazer o hormônio. que eu não podia parar. Podia cortar. A tireoide não produzia nada, né? Como é que vai parar? Não podia cortar, então eu tive que até o fim, me arrependi, não é um negócio que eu fiquei orgulhoso, de fazer, pô, podia ter feito uma dieta. Aí a pergunta que eu quero encaixar na sequência, é quando você pega um paciente que tem problema de tireoide, uma hipo, por exemplo, que aí tenha uma dificuldade maior para emagrecer? na verdade, o paciente que tem hipotireoidismo, a partir do momento que ele está com a medicação regulada, dosagem, não tem nenhum segurado. Ah, é tranquilo. É a mesma coisa, porque o que falta de produção tireoideana, ele complementa com a medicação e fica tudo ok, assim. As pessoas usam muito a tireoide como desculpa, sabe? Eu tenho hipo, o cara não emagreia eu tenho hipo. Ah, a Lola tem. É, eu não consigo emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo, e a noite o pastel é hipotireoidismo, né? Então, Tem muito, a primeira coisa que você deve pedir é esse exame, né? Ah, às vezes o paciente já vem com os exames prontos, eu já peço, pergunto sobre o histórico familiar, que às vezes, se, por exemplo, mãe, pai tem, às vezes a pessoa pode ter, mas eu gosto sempre de pegar alguns exames para a gente ver como é que está toda, toda a parte que pode influenciar no emagrecimento, que daí, se tiver algo desregulado, a gente já encaminha para o médico, né? Que eu posso analisar, mas eu não posso tratar. Você não pode tratar, exatamente. Entendi. Ah, tá vendo? Ah, Lola, tá curiosa? Tem curiosidades? Não tem? Voltando agora, eu quero saber aí dos, porque você falou que tem segredos aí, não quero que você conte, mas, você atua hoje na tua clínica, você faz parte ou você só gerencia? Não, eu atuo e gerencio, faço as duas coisas, a maior parte do tempo eu atendo, eu tenho meu consultório dentro da clínica, e daí nos intervalos que eu vou inventando ali, de noite, a hora que dá, eu vou gerenciando as outras coisas. Aí você produz conteúdo. Sim, não é a minha prioridade, né? Não é? Mas acaba sendo um braço, uma extensão importante, porque quem na vez não lembra, né? Então, tem que estar ali fazendo conteúdo e tal. Hoje, o que eu mais atendo no consultório são indicações, a gente sempre tem uma ficha de cadastro, nessa ficha eu peço para ter analisado da onde essa pessoa veio, então, já houve épocas em que era mais rede social, mas hoje, assim, se eu não postar, eu continuo atendendo igual. Por isso que às vezes eu dou uma sumida, que às vezes eu não aguento. Não, é uma função, né? Que nem ontem eu esqueci, não, esqueci não, na verdade eu não tive tempo de produzir do convidado, porque todo dia, na hora que sai o episódio, eu gravo um videozinho, introdução lá no Instagram. Ontem não consegui, não teve como, eu tive que improvisar hoje de manhã e vamos que vamos, é meio desse jeito, não tem o que fazer. Sim, as redes sociais cansam da trabalho, mas é que às vezes eu me cobro muito também, que eu quero que o conteúdo esteja bonitinho, edição certa, daí você diz, ah, hoje eu não passei maquiagem o suficiente, não arrumei o cabelo, ah, eu tô com rabo de cavalo, não tô afim, daí, mas enfim, tem que ter uma continuidade ali, uma constância. Quanto tempo você começou a produzir conteúdo assim, para o Instagram? Eu acho que desde que eu me formei, assim, desde 2016, 2017, eu produzo conteúdo, foi mudando um pouco o estilo do conteúdo, só, mas eu sempre gostei de colocar coisas informativas. não é uma coisa que você começou... Não, não é recente. Porque a maioria começa, começou na pandemia. É, a única coisa que eu fiz diferente na pandemia foi o TikTok mesmo, que eu acabei baixando por entretenimento, e daí um dia, daí eu postava umas besteirinhas, assim, né, e daí um dia eu postei um vídeo sobre nutrição, e viralizou, assim, deu tipo, dois milhões e pouco, e eu fiquei, gente, como assim? Meu Deus, que vergonha, quanta gente, era um vídeo muito bobo. Daí, eu falei, ó, é um nicho, assim, e daí naquela época tinha sido liberada a consulta online, que não podia antes da pandemia começar, e eu consegui... Você já tinha clínica na pandemia? Eu já tinha, eu abri a clínica alguns meses antes de iniciar a pandemia, olha que maravilha. Nossa! Foi um pouco, mas deu tudo certo. Manteve lá, segurou, sabe que foi um ano movimentado, assim, da pandemia, porque as pessoas buscaram se cuidar mais, porque eu acho que daí você fica mais introspectivo, fica em casa, gasta menos com saída, né, lazer, festa, e fala, vou me cuidar. Teve gente que parou pra reformar a casa, teve gente que parou pra cuidar do corpo, então, foi um período próspero, assim, por mais que tenha sido desafiador o período que, nossa, agora fecha tudo, agora abre, agora fecha. Então, isso dava um sufoco. Mas as consultas online foram legais nesse aspecto, porque daí eu consegui, pegar muita gente do Tik Tok pra consultar comigo, que nunca imaginei que seria um público que iria ser paciente, então acabou, você só acha que é do teu bairro ali, da tua região, de repente você começa a falar com uma galera de tudo com o teu lado, isso que nem, psicólogo agora, tem gente que nem a minha mulher que tá ali, e ela faz terapia com uma, eu tenho a tua terapeuta, tem que ser, acho que é de Campinas. tudo online, tudo online, eu ainda atendo muita gente online, assim, e o legal é que você consegue atender gente de qualquer lugar do mundo, tem paciente da Suíça, da Romênia, dos Estados Unidos, deu legal que, conforme eu vou tendo pessoas que moram em lugares meio parecidos, eu vou conseguindo fazer uma base de dados, de alimentos das marcas que eles têm lá. Então eu já tenho no meu sistema lá cadastrado, quais queijos tem nos Estados Unidos, quais queijos tem na Suíça, então fica mais simples pra pessoa que vai seguir a dieta. Então você tem uma cliente, eu fiquei curioso, você tem um cliente, paciente não, paciente dos Estados Unidos. Tem. Brasileiro ou americano? Brasileiros. Brasileiro, né, tá. Sempre brasileiros. Que deve ser uma, gritante, a cultura alimentar. Lá muito fast food, e a galera te consulta de lá, porque fala, ah, que eu tô comendo muito McDonald's, muito lanche, pizza. Então, nos Estados Unidos tem dois extremos, né, eles têm uma indústria de alimentos saudáveis muito superior à nossa. Então tem muitos produtos lá, que a gente sonha em ter aqui pra fazer dieta, tem uns temperinhos que imitam gosto de queijo, tem umas calças de chocolate zero caloria, nossa, tem muita coisa legal, o suplemento é muito mais acessível, então essa parte fitness nos Estados Unidos, ela cresceu muito antes do Brasil, o Brasil tá engatinhando perto deles, mas, em compensação, você vai no Walmart lá, você não consegue comprar um pacotinho de salgadinho, é um pacote desse tamanho, é tudo muito grande, né, e é nisso que as pessoas acabam se perdendo. Mas os pacientes que moram fora, geralmente, não são casos, assim, de pessoas com obesidade e tal, são pessoas que foram morar lá e acabam querendo manter um acompanhamento, ou indicação de alguém que mora aqui, então, o nutricionista mesmo, nos Estados Unidos, pelo que eu tenho visto, não é como aqui, que a gente tem um consultório, recebe pacientes, senta, conversa, faz a avaliação, é mais o treinador, que ele faz uma especialização lá, em nutricionismo e esporte, e ele... Já é do personal treino. Ele é como se fosse um coach, assim, sabe, ele passa daí uma dieta online, então, é um pouco diferente o atendimento nos Estados Unidos daí, muitas pessoas que têm essa afinidade já, aqui, com a forma de sentimento no Brasil, acabam buscando a consulta online. Você já se deparou, com certeza já se deparou, porque eu já ouvi isso há muitas vezes, de pessoas falando assim, Ah, pra que eu vou no nutricionista? Tem lá no Google, tem lá na internet, né, e assim, eu tô te perguntando até pra você fazer, eu já perguntei isso pro Diogo, e ele fez uma boa defesa, qual que seria o cuidado pra pessoa não fazer isso, e tá procurando um nutricionista? Isso é a pior coisa que dá pra fazer, né? Sim, é óbvio que a cagada mesmo a galera faz. É, e não só isso... A galera não paga lá 150 reais a consulta, e pô, aí vai fazer uma besteira. Sim, o problema é que eu sou eu, você é você, você tem necessidades diferentes das minhas, você tem preferências alimentares diferentes das minhas, objetivos, é tudo absolutamente diferente. Então, isso é uma coisa que as pessoas... Tem alguns nutricionistas que acabam passando aquelas dietas de gaveta, né? Você chega lá e fala, Ah, tá, eu quero isso, aquilo. Eu nem pergunto muito, já tô, tchau. E daí, se você mandar um amigo teu pra consultar que tem um objetivo completamente diferente do teu, você vai comparar, vai ser exatamente igual. e deitar, mas qual que é a diferença disso e de pegar uma dieta na internet? Pouca, né? Diferença. Talvez na internet seja algo mais sem base, assim, só que cada pessoa tem a sua individualidade, então não funciona. Por mais que seja uma dieta boa, não vai funcionar pras duas pessoas da mesma forma. Então, eu acho que individualidade em primeiro lugar, por isso que é importante ir fazer uma consulta. Mesma coisa, você não vai pegar alguém, foi no médico, tomou um remédio, e você nem tem aquele mesmo problema, as pessoas falam, ah, vou tomar esse remédio também. Não faz sentido. Exatamente. Outra polêmica que eu quero colocar aqui com você, hoje tá tendo muito, muitas doenças, né, e todo mundo tá indo pra alimentação, pra tratar doenças, até um câncer, por exemplo. Quanto à visão sobre esse assunto, você acha que isso é bom, é ruim, tenha coisas a ver ou não? Isso é maravilhoso, com certeza. Não que o alimento, a nutrição, vá substituir um tratamento medicamentoso quando necessário. Tá. Mas eu acho que essa parte preventiva vem muito da alimentação, porque se a gente for analisar várias doenças, são desencadeadas por comportamentos alimentares ruins, hábitos ruins de vida, então acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de ter uma alimentação saudável, ter uma rotina de atividade física, tudo isso é uma prevenção, não é só estética, não é só emagrecimento, então acho muito válido. E a própria questão, por exemplo, câncer, que você falou, as células de câncer, elas se alimentam desse açúcar, então, não que você não possa consumir carboidrato, não possa consumir açúcar, mas existem alimentações anti-inflamatórias que são incomparáveis, se a gente for pensar nessa rotina de dia a dia que a gente pede iFood de noite, come besteirinha, viliscão pão de queijo, e é só besteira, sabe? Lá na frente cobra, por mais que seja aquela pessoa que não engorda, em algum momento a saúde vai pedir socorro. Vai, não, sim, eu sei. Ou você sabe que tem um, às vezes eu tenho um problema de estômago, por exemplo, um estômago ruim, azia, sei lá, só tem uma coisa que cura, claro, você pega o heno ali e resolve na hora, sabe? Mas quando eu estou meio com o estômago atacado, tem uma coisa que me cura na hora, mas eu tiro com a mão, que é suco de couve. Eu não sei o porquê, mas alguém me falou, eu falei, vou tomar, e dá certo, puro. Couve no liquidificador com a água, couve, deu sem açúcar, sem nada. Tem algum, você sabia dessa aí, não? Não sabia, mas eu imagino que seja por reduzir a acidez do teu estômago, né? Mas, por exemplo, você tomar o heno, você está mascarando o problema. Então, sempre, até essa questão de gastrite, refluxo, esse desconforto, é uma das questões que eu levanto na consulta, porque a gente tem que tentar entender o que acontece que gera isso, às vezes é ficar muito tempo sem comer, às vezes é alimentos muito condimentados, às vezes é alimentos gordurosos, às vezes pode ser o próprio estresse, né? Então, a gente tem que saber o que está ocasionando isso, tomar muito café, também não sei se você tem hábito. Nossa! Então, isso é uma coisa que agride... Eu acho que eu sou o caos dos nutricionistas. Agride bastante a mucosa gástrica, então pode gerar todo esse desconforto. Então, tem que primeiro tentar ver o que está causando, tratar a raiz do problema, e ali no momento, se você já testou e percebeu que esse suco de couve ajuda ótimo, é um hábito que dá para manter. É o que eu sinto que cura, assim, fica um tempão que não dá nada, mas eu realmente tolo muito café. É tão ruim assim, porque eu não sinto esse problema, eu, Daniel, não sinto esse problema, e eu tomo muito, muito mesmo. Não é que o café seja ruim, né? O problema é que você ficar tomando café preto toda hora, e sem estar se alimentando com uma certa frequência, com o estômago vazio, isso agride a mucosa gástrica. Então, o risco de você desenvolver o gastrique, o úlcera, às vezes até você nem sente, mas ali na frente você pode desenvolver uma úlcera. Então, é importante tomar cuidado. Quem masca muito chiclete também, pode ter um pouco desse tipo de problema, então tem que sempre estar alerta, sabe? Porque, às vezes, o corpo só dá sinal de que tem alguma coisa errada quando a coisa já está bem ruim, que a gente não percebe. Então, é importante ficar de olho nesses hábitos. Quanto tempo temos, Lulinha? 38. 38. Temos chão aqui, tenho mais perguntas. Jeovara! Eu tenho. Você tem? Quero perguntas. Eu queria saber se os exames de vitamina, por exemplo, B12, vitamina B, é uma coisa que são nutricionistas que pedem? Porque eu sinto que, quando eu vou, vou cara pro médico, eu tenho que pedir esses exames. Aham. E, principalmente, eles pedem. Eu vou fazer exames de vitamina B12, vitamina B. Entendi. Então, na verdade, assim, esses exames de vitaminas, o nutricionista pode prescrever, o médico endocrinologista, o nutrólogo também, podem prescrever, mas, às vezes, você vai num clínico, só fazer um check-upzinho, eles acabam pedindo. Mas você mesmo pode solicitar. Mas não que tenham uma especialidade que é a única que pede, sabe? Mas eu acho muito válido analisar sempre vitamina B12, vitamina D, ferro, toda essa parte de vitaminas porque, às vezes, a gente tem algumas faltas e isso começa a refletir em queda de cabelo, até mesmo cansaço. Então, é importante sempre estar dosando. Boa pergunta. Até vou emendar uma aqui. Justamente, vitamina. Tomar aqueles multivitamina com o que tinha. Ah, e a A, Z? Eu tô garantidão? Não, né? Não, não. De forma alguma. Não, mas vocês de farmácia de promoção, R$39,90. Ruim não é, né? Ruim não é, porque, assim, você vai garantir que, pelo menos, as principais vitaminas, você vai estar ingerindo, mas existem várias coisas que atrapalham a absorção das vitaminas. Então, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A, D, E e K, são vitaminas que dependem que você tenha um pouquinho de gordura junto. Então, você vai tomar esse multivitamínico lá de manhã em jejum. Não vai ter uma boa absorção dessas vitaminas. Você vai tomar esse multivitamínico, você vai tomar uma xícara de café na sequência. Você já jogou um monte de coisa fora, porque o café tem agentes antinutricionais. Isso é importante isso que você está falando, porque está lá, antes de comer, ou quando come, o negócio assim. Nunca segui isso, eu sempre acordo e tomo com o café. Então, já vai tudo para o ralo, sabe? Cagada, já não sabia disso. Saiu no xixi. Saiu no xixi. E não é só o café, né? Por exemplo, tem chás que atrapalham a absorção de algumas vitaminas, tem algumas fibras. Então, essa combinação de quando ingerir tal vitamina tem que estar alinhada com o que você come ao longo do dia, porque senão você toma à toa, sabe? Opa! E não é só a vitamina em cápsula, mas o alimento que é fonte do mineral, o x da vitamina x, você não pode misturar com outro alimento que tem um agente antinutricional, porque senão vai atrapalhar a absorção. Entendi. Um exemplo até positivo disso seria a absorção de ferro. Por exemplo, no almoço, você vai comer um arroz com feijão, uma carne, que vai ter ferro tanto no feijão quanto na carne. Se você colocar um pouquinho de limão espremido, você vai melhorar muito a absorção daquele ferro, porque você vai ter vitamina C. Então, são esse tipo de combinação, né? Que faz toda a diferença. Entendi. E quando alguém vai te procurar e está com alguma deficiência de vitamina, você indica a vitamina ou você monta uma alimentação para suprir essa vitamina? O que é o melhor? Depende de quanto está faltando, né? Se for uma falta pequena e eu conseguir ter essa percepção de que está faltando, que a alimentação está toda errada, primeiro a gente tenta arrumar com a alimentação. Mas se estiver faltando muito, a gente já faz uma vitamina personalizada, na dose adequada que a pessoa precisa, associada com a alimentação e com a orientação certa de quando e como tomar. Entendi. Manda, 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 manda. Manda, eu tenho muito espírito de gorda para ter umas perguntas inteligentes para ela, né? Não dá. Eu estou tomando vitamina D e D2. E são de farmácia. Então, eu queria saber se é ok vitamina de farmácia ou seria melhor manipulada? Não, não. São ok. Na verdade, as vitaminas de farmácia é mais garantido que ela realmente tem aquilo. Farmácia de manipulação é sempre importante você saber a procedência, ter uma indicação, saber que aquilo é um produto de qualidade, porque a manipulação vai colocar o conteúdo dentro de uma cápsula. Se eles colocaram ou não, só eles sabem. Então, a gente, muitas vezes, tem que fazer exames depois para confirmar se aquela falta foi suprida. Então, as de farmácia, como tem todo um processo, né, uma indústria, é mais garantido que tenha o que está ali. Mas eu gosto de fazer coisas manipuladas porque a gente consegue fazer doses mais personalizadas. Lógico, daí eu já testei muitas farmácias e manipulações que a gente tem aqui em Curitiba e eu fui selecionando quais que dão resultado nos exames dos pacientes. Tem pergunta? Eu queria saber, não sei se vocês já falaram, subo o jejum intermitente. Falamos. Não se ele já emagrece, mas ele faz mal à saúde? Não, não faz mal. O problema, que até a gente estava comentando, é que tem pessoas que acham que na janela alimentar que você tem disponível, daí você vai comer uma maçã e acabou. Não é isso. Na janela alimentar você tem que ingerir todos os nutrientes necessários para o seu dia. Então, acaba sendo um volume um pouco maior de alimentos. Mas não que faça mal ficar muito tempo sem comer. Parece que você pode tomar só líquido, né? E aí a pessoa vai lá tomar café, café, café. Ah, enquanto você está em jejum. Então, isso já entra nesse problema, né? A pessoa está lá em jejum mil horas tomando café, o Cosa Gássica vai pedir socorro em algum momento. Então, não é legal. O café é permitido porque ele é zero calorias. Então, o café é zero calorias, chá é zero calorias, água, tudo isso. Pode ir consumindo só porque não vai te tirar do jejum. Mas não significa que seja uma coisa boa para o organismo. Mas eu, particularmente, não sou a favor muito do jejum, porque até uma coisa que eu esqueci de comentar na hora que a gente começou a falar sobre isso, pensando numa pessoa que fica 20 horas em jejum e ela tem aquelas 4 horas de janela para se alimentar, ela tem um período pequeno para comer um grande volume de comida e, por exemplo, a proteína. É um nutriente que o nosso corpo não consegue absorver um monte de proteína de uma vez só. Então, tem que ser de pouquinho em pouquinho e daí, então, você acaba não conseguindo ter a absorção que deveria ter. Eu fiz duas semanas de jejum intermitente. Arreguei no chope. Arreguei no chope, porque assim, pá, sexta-feira, chope, você fala, não, eu quero que se dane esse jejum. Eu arreguei no chope. Ela deve estar pensando, esse cara é muito alcoólatra. Isso, né? Agora saiu um pouco do... O que faz? Existe algum alimento que cure o câncer? Não, infelizmente, não. Mas os alimentos ajudam na prevenção? Isso, ela falou. Sim. Mas não na cura? Na cura, não. Na cura... Tipo, tem uma fruta lá que descobriram... Não, não. Vamos torcer pra que a cura surja, né? Seja ela medicamentosa, mas que seja 100%. Mas vamos vendo. Saindo um pouco da nutrição, agora um pouco de você. Você é daqui de Curitiba? Sou, sou daqui de Curitiba, sim. Nasci aqui. Nasceu aqui. Você não tem muito sotaque? Não fala pote, nem... Eu acho que eu tento me policiar um pouco por causa da rede social, sabe? Porque daí eu... Acho que eu perguntei. Eu vou fazer um TikTok, por exemplo, porque daí eu pego gente do Brasil todo. Se eu ficar falando muito puxado, daí... Nossa, aquela fala puxado. Porque no TikTok a galera não tem filtro, né? Eles xingam, eles falam o que eles querem, que passe na cabeça, daí você fica... Nossa, gente. Você tem os haters? Você tem os haters? Tenho muito haters. Pô, de nutrição. Tenho haters. Cara, TikTok você arranja hater de qualquer coisa que você fale. Você olha, Lolo, os comentários do nosso TikTok, do Curitiba? Deve ter um monte de xingamento. Algum me xingando? Não, não é ninguém... A galera ainda é de boa comigo ainda. Ainda. É que aqui, eu acho que como é uma conversa, não tem como jogar muito hate. O problema é se você der uma opinião. Quando você der uma opinião, vai ter gente que não vai concordar. Sim. E como tem muita criança também, eles não sabem pegar e tipo, tá, eu não concordo com o que você falou, mas ok. Eles falam, não, não é assim, você não sabe nada. A gente vai ficar todo risada. Eu nem li, eu nem li. Às vezes eu tô empenhada, até discuto lá com as crianças. Você dá uma treta, você arruma? Eu dou uma corda. Eu não dou. É um pouco o que eu vi de hate, não foi muito hate, assim, pouquíssimo que eu tive. Mas é um comentário bobo. Ah, quer saber? Nem vou dar ibope, que se dane. É engraçado. Primeiro que eu não me incomodo. E segundo que eu falo, que o hater quer atenção na real. Mas é que no final das contas, o hate é bom, né? Sim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Tem gente que discute, né? Uma pessoa discute com a outra no comentário do vídeo. É, não, isso eu vejo muito no meu comentário. Ah, eu quero mais. Que discuta mesmo. Quanto mais você discutir, mais preferir me dar meu vídeo. Teve um corte que eu fiz com um comediante aqui, com o Lelo Matos. Você viu esse lá no canal de cortes, Lola? Do Lelo. Do Lelo. Que é uma... A gente fala de Rio... Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo ou Rio e Curitiba. Sei lá, não me lembro qual foi. Deu muito, viu? E aí, acho que tem uns dois mil comentários. E assim, os três primeiros comentários falando o que a gente está falando. O resto é a galera tretando entre si. É muito bom. Eu fiquei outro dia assistindo a galera brigando entre si. É divertido. Deixa assim, manda. Pegue fogo. Se tiver comigo, enrola, porque aí o algoritmo vai empurrando mais cima. É sensacional. Lindo que a galera brigue. Eu me divirto. Você se formou aonde? Eu me formei na Universidade Positiva. No Positiva. Ah, top. E você se formou em 2016. Está na atividade desde então? É, eu terminei a faculdade de final de 2016. Comecei a atender no segundo trimestre de 2017. Até sair CRN. Você está com a vida muito certinha. Você não tem uma desgraça no caminho? Ixi, isso é o que mais tem. Ah, então eu quero saber que nem a Carol. A Carol peguei que eu falei que deu errado. Você tem uma clínica? Deve ter dado. Tem a clínica, né? Eu quero saber sofrer. Abrimos na pandemia, tal, mas na parte profissional tudo fluindo, graças a Deus, né? Tem altos e baixos. A parte da pandemia deu uma estressada porque é aquela incerteza, mas tudo sob controle. Mas quando você saiu da faculdade começou a atender o que? Em clínica do Zona? Ou já abriu tua clínica? Não, a história é legal. Pronto, era isso que você queria. Era isso que você queria. Eu vou contar uma que é boa. Acho que essa poucas pessoas sabem. É isso aí. Arranquei. Demorei, mas arranquei. Vai comendo pelas beiradas. Já vendi teu peixe. Agora eu quero saber de você. Não, quando... Na época que eu estava nos últimos três anos de faculdade comecei a competir em fisiculturismo. Sério? E isso foi uma coisa que foi me alinhando um pouco assim, qual parte da nutrição que me importava mais. Então no começo eu gostava mais dessa parte de atleta. Só que daí na prática do dia a dia eu vi que não era isso que eu queria. Porque o atleta consome muito tempo. Você tem que ficar ali falando muito com a pessoa. E eu acabo sendo muito centralizadora com as coisas que eu faço. E daí eu não conseguia me envolver só com a dieta. Daí eu falava nossa, mas você tem que ensaia a pose. Ah, tua pose tá ruim. Manda isso que eu vou te ajudar. Daí tipo, quando eu vi eu tava fazendo muito mais coisas que eu deveria. Daí eu comecei a pegar mais pacientes que só querem emagrecimento. Querem ganhar massa magra. Pessoas que vão pra academia. Eu entrevistei o Jato Barros. Conhece? Conheço, conheço. Eu entrevistei. Eu te envolvo caramba. Daí fui indo pra um público mais normal. Digamos assim. Mas quando eu iniciei os meus atendimentos eu sempre comecei eu sempre fiz tudo sozinha. Eu nunca gostei de ter ninguém mandando em mim. Então eu queria ter um consultório mas eu fiquei um pouco insegura de nossa não sei quantas pessoas eu vou atender. Então como é que eu vou assumir um aluguel e tudo mais de cara. Eu preciso primeiro fazer me posicionar, né? Ter uma quantidade de pacientes pra me sentir confortável. E logo que eu me formei tinha uma clínica de estética que eu ia fazer uns procedimentos lá em Santa Felicidade. E daí eu perguntei se ela não me sublocaria a sala daí eu comecei a ir lá às vezes tipo eu mesma conseguia o paciente agendava mas era muito esporádico. E daí quando eu vi que começou a movimentar e que eu realmente tava com mais tempo porque eu ainda tava competindo faltava pouquíssimos semanas pra eu ir pro meu último campeonato eu falei nossa eu tô sem nem cabeça pra começar oficialmente a atender agora. Então vamos organizar as coisas. Daí eu tinha um conhecido que ele tinha uma loja de suplementos lá na boca do lixo do centro de Curitiba na pior parte do centro que você imagina. Embaixo de um não sei se era tipo uma pensão um negócio assim nossa era muito 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 rasgueira e daí entrava na lojinha assim e daí o meu consultório era lá na parte de cima tinha que subir aquelas escadas caracol nossa de salto não era pra subir se a pessoa fosse meio gordinha não passava era super certo o nutricionista consultório nutricionista mas você tem que ser magro pra te atender gordinhos não passam na escada daí eu mandei fazer tipo aquelas divisórias de escritório que tem aquele vidro aquela coisa medonha meu Deus montei lá tudo improvisado peguei uma mesa não sei o que emprestada uma cadeira emprestada coloquei meus troféuzinhos de campeonato lá um quadrinho você vê uns campeonatos de fisiculturismo? é campeã não eu fui já vice campeã fui em terceiro lugar tal tenho meus troféuzinhos lá só tem isso no teu Instagram pra ver? ou não? tem tem deve estar lá lá no fundo histórias do passado e daí comecei a atender e foi assim nessa época eu não queria ter esse compromisso de ter um aluguel fixo então eu combinei que eu ia pagar um percentual das consultas e logo no meu primeiro mês eu gastei o dobro que eu gastaria pra alugar um consultório muito bom sabe eu falei gente eu tô pagando caro pra atender nesse lugar que não passa pessoa na escada credo daí eu fiquei lá mas um pouco que eu tava pensando onde que eu ia alugar comecei a procurar um espaço mas eu fiquei uns três, quatro meses atendendo nesse lugar tipo rasgando dinheiro de pagar o bendito do aluguel sublocado pra algo que era incompatível com a estrutura que me proporcionava e daí eu encontrei um prédio bem recém inaugurado ali no centro também mas não era tão boca do lixo e daí eu aluguei o consultório eu tive que fazer umas reformas colocar a parede e tal que não tinha e daí eu comecei a atender lá só que eu era tipo faz tudo assim eu não tinha secretário eu não tinha ninguém pra me ajudar então eu que agendava o paciente eu que respondia o e-mail eu que fazia 100% tudo você usava um WhatsApp feio que falava aqui a secretária não era o meu era o meu era o meu mesmo eu peço uma galera que faz isso eu só que a secretária é melhor fazer isso do que o paciente achar que tá bom com você porque senão o problema da nutrição do paciente que faz dieta é que ele acha que tudo é urgente então eu já recebia mensagens na sexta noite oi nutre eu tô aqui no bar tal posso tomar uma caipirinha não sei o que tipo gente eu não sou sua mãe amigo nem sua esposa eu tome essa merda e a gente ficava brava assim de eu não responder na hora daí teve gente que a gente falava olha como o teu caso não é de vida ou morte eu não sou médica eu não fiz uma cirurgia e você se não precisa de uma ambulância eu vou te responder em horário comercial isso não é uma emergência a partir desse momento que eu comecei a me estressar muito porque era um volume de muita gente me incomodando com besteira se fosse uma coisa ok daí eu falei não, não tem como daí eu comecei a falar dúvidas somente por e-mail que é como é até hoje então já seleciona um pouco que a pessoa não vai parar no bar e fala nossa, peraí que eu vou mandar um e-mail para o nutricionista então já melhorou eu quero que mande uma mensagem no whatsapp posso tomar já está bebaço eu não poderia ser responde rápido que eu estou aqui no mercado posso trocar o pão x pelo y não sou tua babá não dá não tem como eu não serviria para essa função não a Lola me conhece eu ia muito eu ia bebe bebe duas caipirinha demônio bebe duas bebe cinco não me enche o saco eu não ia saber responder com delicadeza nem a pau tem umas aqui que meus clientes não me escutem mas eles sabem que eu sou assim cliente nunca tem razão dependendo do caso não tem dependendo do caso não tem não, porque tem tem umas muita gente passa da noção ou te testa deixa eu ver onde é o teu limite deixa eu ver onde você vai geralmente o meu limite é bem curto é que as pessoas faltam bom senso falta bom senso então não é crime você perguntar se pode trocar um pão pelo outro só que você tem que entender que tem mais 80 pessoas querendo saber a mesma coisa então ou você tenta selecionar as suas perguntas e fazer na consulta ou mandar um e-mail depois eu queria saber isso isso e isso e tenha a paciência de esperar porque eu não vivo só para responder dúvida eu também tenho que atender e fazer outras coisas mas as pessoas não tem esse meu senso elas acham que se você pagou que pagou uma consulta tem que ficar ali pagou em janeiro lá em novembro não tem o seguinte vai ter festa de natal festa junina agora como é que faz para comer pinhão ah eu aconstei você em janeiro quando eu queria fazer o projeto verão agora está chegando outro verão porque como eu paguei a consulta em janeiro de 2021 eu queria estar garantido para 2022 é exatamente isso e tem uma galera que faz isso né sim tem o projeto verão que mais tem mas continuando aí a parte da trajetória daí eu fiquei nesse consultório lá no centro e eu não tinha nem recepção assim era tipo um corredorzinho que a pessoa passava tinha um banheiro aqui e entrava na minha sala e daí tinha dois puffizinhos pretinhos ali se eventualmente tivesse acompanhante alguém que precisasse ficava sentado ali com o interfone no ouvido tocava quase matava a pessoa do susto e era isso né mas já era um pizinho bonito porcelanato era bonito por dentro era um ambiente agradável mas era pequenininho mas era o que eu podia naquele momento e daí com o passar do tempo com a agenda movimentando eu sempre tive a vontade de ter uma clínica e daí eu comecei a pensar em tirar uma clínica com tudo meio que estética estética avançada não chega a ter massagem essas coisas assim mas é mais procedimentos mais invasivos e eu sempre gostei dessa área e eu tinha essa vontade e querendo ou não seria mais uma renda mais um negócio pra eu gerenciar porque só cuidar do consultório ser nutricionista não é uma coisa que me faz completa eu fico entediada se eu tivesse que só acordar ir pro consultório falar com o paciente e acabou não tem mais nenhum tipo de obrigação ação não tem ação né ah não dá eu ia morrer de tédio então eu preciso gosto de não ter tempo pra fazer as coisas ficar desesperada correndo atrás porque assim é que eu me sinto bem então daí eu comecei a estruturar a clínica e eu criei uma casa porque eu sou meio bicho do mato eu gosto de morar em casa não gosto de prédio não gosto de obedecer síndico, condomínio essas coisas assim e daí lá no prédio eram umas chatices tipo ah eu quero colocar ar-condicionado tem que marcar chato demais isso não eu quero ir pra uma casa que daí eu faço o que eu quiser a hora que eu quiser ninguém enche o meu saco daí eu encontrei a casa que eu queria é é uma casa antiga e decidi fazer uma baita reforma aqui pertinho sabe a Academia Swimix a Via Ventura o Festival do Barigui Cândido Hartman tem um Festival eu sou péssimo com o nome de rua o Festival daqui de baixo não não é sabe aonde tem aquela lombada eletrônica que desce aquela rua que vai pro Parque Barigui hum tá então é bem pertinho dali tá é bem pertinho daqui também então fiz a locação da casa comecei a reforma era aquelas casas com piso de taquinha assim antiga mas a localização é boa e consegui deixar do jeito que eu queria não 100% né porque era um investimento muito alto e falei não começar a atender eu lembro que quando comecei a atender é eu peguei um sofá da minha casa deixei o sofá da sala de casa fiquei sem sofá e foi no improviso assim não tinha nem terminado as obras não foi nem eu tô sem casa né tipo sem onde atender meu consultório alugado já entreguei o prédio e aqui não tá pronto vou atender no meio da obra então foi assim mesmo os pacientes tinham no meio da poeira lá eu atendia pelo menos a minha sala tava bonita e assim foi e isso foi em novembro de 2019 daí iniciou 2020 aquela loucura de pandemia nossa mas graças a Deus teve bastante movimento aí terminou a obra você já começou a colocar outros profissionais lá sim daí na verdade demorou eu já tinha tinha uma nocianista que trabalhava comigo tinha uma biomédica e daí com o passar do tempo foram surgindo as pessoas que eu nunca fiz questão de volume de pessoas mas sim de nossa eu gosto que essa pessoa esteja na minha clínica é uma pessoa que me representa sabe então não é simplesmente volume porque eles não são meus contratados eles fazem tem gente que subloca a sala tem gente que presta serviço então eu quis montar uma equipe que eu me orgulho assim sabe são pessoas legais são pessoas que eu gosto de conviver e são bons profissionais que eu admiro então foi indo aos poucos não foi tudo de uma vez só e hoje a gente tá com uma equipe bem legal tem médico tem mais uma nutricionista e um nutricionista homem tem uma dentista que faz toda a parte de harmonização facial e estamos com planos de ampliar mais um pouco e se ampliar mais um pouco não sei se você vai me falar talvez seja esse o segredo eu ia te perguntar agora você modelou um negócio franqueável? não não a clínica não é franqueável porque não é não é padronizado né então entendi o que eu tenho eu já tive um período que eu tava atendendo em São Paulo também mas acaba não valendo a pena como o atendimento online ele facilita a nossa vida não vale o tempo poder me deslocar tal que é complicado então eu prefiro ficar aqui quem não consegue consultar presencialmente faz online mas o que a gente tá crescendo mais agora na clínica é a parte médica o médico que trabalha comigo ele iniciou ele começou a fazer aqui em Curitiba bioplastia de glúteos não sei se você já ouviu falar o que que é isso? é um procedimento de preenchimento no bumbum só que é um preenchimento definitivo então tá super em alta já é um procedimento antigo pra mulherada ok né sim e bastante procura e eu já falei que eu sou bem centralizadora então eu tô cuidando bastante dessa parte e daí é isso é uma coisa que tá crescendo bastante eu quero colocar mais espaço eu tenho espaço pra construir mais salas lá na clínica então isso é tá dentro de um dos planos de expansão que legal o papo foi legal aqui rendeu bem gostei muito obrigadão obrigado a você você vindo aí no seu dia dia corrido aí tirou bastante outras dúvidas mas continuo comendo porcaria e tomando uísque e café mas quem sabe a gente não negocia isso mais pra frente quem sabe você vai ser a terceira que vai tentar vamos ver se você consegue me convencer então tá bom gente valeu curte esse episódio dá aquele joinha se você veio até aqui já ajuda bastante porque o algoritmo de novo entende que você tá gostando se você assistiu a primeira vez que apareceu aqui já se inscreve no canal vira e mexe tem uma galera legal aqui que tenho certeza se você gostou do papo com ela vai gostar do papo com o próximo que vai vir aí então valeu e até o próximo